Veja agora o que o governo Dilma fez e entenda por que a maioria dos brasileiros quer mudar. Dilma fez o Brasil crescer menos que a maioria dos países da América do Sul. Dilma fez o Brasil ter as mais altas taxas de juros do mundo. Dilma fez o Brasil ter a maior carga de impostos da nossa história. Dilma levou a indústria brasileira ao maior déficit comercial da história. Dilma concluiu apenas 12% das obras prometidas no PAC, o programa que era para acelerar o crescimento. Dilma ajudou a construir um porto moderno, mas em Cuba, com o dinheiro dos brasileiros. Dilma entregou apenas 24% das 8.600 UBS prometidas. Dilma transformou a Petrobras na empresa mais endividada do mundo. Dilma fez o Brasil perder 13 mil leitos hospitalares do SUS. Dilma fez o Brasil registrar 181 apagões. Dilma desmontou o setor de etanol, levando mais de 70 usinas a fechar as portas. Dilma não cumpriu nenhuma vez a meta de inflação. Dilma promoveu a Copa do Mundo mais cara da história. Você quer mais quatro anos disso? A mudança é Aécio. A Mundo Mais A Mundo Mais A Mundo Mais Obrigado.